Olá, nossos caros fãs, bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo... Que foi que você tá fazendo com essa cara? É o vídeo que a gente vai arrumar a prateleira, galera. Eu tô com os bonequinhos aqui, olha isso gente, tem uma sacola todinha aqui que você tem a dizer sobre? Nada? Entendi. Já peço pra vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, sigam a gente no link, se tá passando na tela, também tá na descrição, e bora, a prateleira tá ali, e tem que colocar tudo lá. E ele é meu cameraman, vai me ajudar no vídeo. Nada, Julia. Gente, pra começar, vamos colocar o primeiro boneco, o maior de todos, o Deco do Okunohitel, né? E eu geralmente deixo os bonecos maiores aqui atrás, assim, sabe? Eu acho que é bem... pelo tamanho dele fica melhor. Do outro lado, geralmente eu coloco o nosso caro e sem cabeça, que não é feito, a cabeça do Todoroki. Cabe a cabeça do Todoroki. E seguindo pro outro lado, a gente coloca... Achou, gente, a cabeça dele. Achei a cabeça do Todoroki. A gente vai colocar o Todoroki, né? Ele tem essa basezinha aqui. A gente vai mostrar só os mais importantes, senão vai ficar um vídeo muito grandão. Ou seria todos? Não, a gente vai mostrar só esses grandes. Bom, aí, gente, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Bom, aí eu coloco o Todoroki do outro lado. Pronto, já temos dois bonecos. Em seguida, eu coloco o Homem de Ferro, que eu ganhei do meu primo, o Felipe. Que ele é um boneco bem legal também. Eu geralmente, eu coloco ele assim, do lado do Deco. Nossa, não, o Deco eu vou colocar mais aqui, assim. Pro Homem de Ferro ficar mais aqui, porque eu gosto do Homem de Ferro na beirada. Melhor ser pro contrário. Vai dar um vento e ele vai cair. É verdade, tá? Deixa eu colocar o... O Deco e colocar o... Como que são esses aqui, gente? A Konan, o Hidan, o Obito e o Kakuzu. Eu vou colocar uns que estão com base primeiro, porque provavelmente eu vou ter que achar a base dos outros. Então, começar pela Konan. Aqui, ó. Ela vai ficar bem aqui na frentezinha. E, gente, se não arrumar isso aqui direitinho, não cabe todos os bonecos. Então, tem que arrumar bem direitinho. Tá aqui. Konan e o Kakuzu. O Hidan também tá com base. Então, o Hidanzinho vai ficar aqui. Deu de abiroca. Aqui a base do outro, né? Do Obito. Que, no caso, é o Madora do Chica, né? Quando está aqui. O Tobito. Deixa eu colocar aqui. Alexa, você vai mais pra trás, porque senão não vai caber todos os bonecos. E aí você vai também. E o Sino Blanc vai também. E eu vou colocar eles um pouquinho mais pra trás, pra eles não caírem. Opa. Gente, agora eu vou colocar os bonecos do Street Fighter. Ó, temos o Blanca. Temos o Guile. Ali tem mais algum. Mas já vou mostrar pra vocês. Vou começar, na verdade, com o Bizon. Bizon, olha, gente. Esses bonecos é muito bonito. Vou colocar o Bizon aqui, ó. Os bonecos maiores. Vou colocar atrás, né? O Blanca, que é pequenininho, vou colocar na frente do Bizon. Aqui, assim. Eu vou colocar o Guile, não, o Vega. Do lado do Coi, do Bizon. Né? Aqui. Porque as bases deles são grandes. Em seguida, eu vou colocar o Ken. Temos aqui, pessoal. Ele vai pôr, depois a gente mostra. Porque depois, no final, a gente vai mostrar como vai ficar tudo, né? Exatamente. E para dar spoiler de todos que estão, que ele tem, né? Ele vai gravar depois, né? E também, para não ficar muito chato, só mostrando ele, arrumando e tal. Tá faltando isso aqui, ó. Mas depois a gente mostra aqui, tá bom? Tem uns carrinhos ali também, que ele vai mostrar. Talvez a gente abra uns carrinhos, que ele tem cheio de carrinho guardado. Bom, gente. Ficou assim. Eu assumi a câmera pra mostrar pra vocês. Tá assim, ó. Todos eles arrumadinhos. Tem um monte. E é isso. Eu não mostrei todos, todos, todos. Senão, né? Ia ficar muito chato, como o Marcelo disse. Mas estão aqui, tem do Mario, tem Street Fighter, Dragon Ball, Naruto, Shrek. Tem uma bonequinha Emo. Coringa e Arrequina. E tem boneco pra caramba. Tem mais pra mostrar de longe. Fica assim, ó. Olha. Fica bem legal, né? E olha, gente. Aqui, ó. Tem uns carrinhos da Hot Wheels, que eu gosto muito. Olha. Tem mais. Tem bonequinho Google. E o projeto encheu esse murinho. Olha, gente. Na ponta do Marcelo tem um carrinho. Tem o Gary. E por enquanto é isso. Mas já nós volto. Pessoal, voltei. Vocês viram aí que o Gustavo, né? Ajeitou a pesteleira dele. Tá lindo. Feliz? Agora a Sá mostra. As pessoas vão poder ver. Aí a gente vai pôr uns quadrinhos que ele tem. É, como eu disse, eu sou fã de WWE. Tem esse aqui. Então eu tenho o Juncina. Tem esse aqui. Da Alexa. Isso, ó. E tem os do Naruto. Tem uns pequenininhos aqui, ó. Que eu acho que eu vou pôr aqui nessa parede do lado do sofá, né? Olha, tem esse aqui. Que eu acho que é todos os personagens do Naruto. Alguns, né? Tem... Esse aqui do Itachi. É? Uhum. Eu não sei, gente. Não gosto. Tem esse aqui também. Da Katsuki. Né? E... Tá travando, gente. Calma aí. Tem esse outro aqui do Itachi. Um pouquinho, eu acho. Será? E outro Itachi. Enfim. A gente vai ver aqui onde é a hipose. Esquadra na parede. E ver se vai ficar, na verdade, né? Que nós tá sem fita dupla face. Mas a gente vai ver aqui. De dar um jeitinho. Ó, pessoal. A gente botou essa cola aqui. Essa fita atrás. Né? Não tem dupla face, como eu falei. E vamos ver se vai dar de colar. Será? Meu Deus. Tantantantã. Tantantantã. Gente, isso aqui é efeito sonoro. Tantantantã. E ficou muito bom. Por enquanto tá colado. Vamos ver se vai cair. Será que vai cair, gente? Se cair, vai cair bem em cima da casa. Coitada. A gente vai pôr um outro agora, né? Já que a gente viu que dá certo, mais ou menos. Uhum. A gente vai fazer aqui. Depois a gente mostra pra vocês como é que ficou. Pessoal, esses quadros ficaram assim, olha. Essa é a visão que a gente tem quando senta aqui. Né? Aqui tá a televisão, videogame. Minhas plantinhas. E eu pus os quadrinhos aqui, ó. Que é perto do sofá. Ih, até que ficou bonitinho, gente. E aí, a casa é tipo agora as plantas dele. Os bonecos meus, mostrou aqui, que também tem. Ó, gente. Metade planta. Meu. Metade brinquedo dele. Mas, no entanto, é isso, pessoal. Né? A gente vai gravar o resto da nossa noite, eu acho. Não sei. Vamos ver, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito curtinho. Ah, a gente vai abrir uns carrinhos aqui. Mostra. Ele quer fazer unboxing nos meus carrinhos. Não. Vou deixar até ele escolher o que ele quer. Se a gente quer só abrir, pega aí pra eles verem. Calma aí, pessoal. Tá ali dentro de uma caixa. Vou até sentar aqui no chão. Vou mostrar alguns. Olha só. Não vou pegar tudo. Abre aqui. Ó, pessoal. Por cima tem esses aqui. Tem mais aqui embaixo. Tem mais aqui embaixo desses. Cadê? Tá vendo? Aqui tem outros. Calma aí. Aqui tem outros. Aqui tem outros. Tem outros lá embaixo. Tem esses outros aqui. E eu vou ver aqui os bonitinhos pra abrir. Pessoal, eu escolhi esses aqui pra abrir. Vocês viram aí que tem vários. Mas ali não tem mais muito espaço. Então, eu peguei quatro. Então, eu peguei esse aqui. O bichinho da Lua. Da NASA, na verdade, né? Ele é um carrinho espacial. Peguei esse aqui que eu não sei o que que é. É da SWAT. É. Ih, gente. A bateria é a coisa. O flash foi embora. Esse aqui, o Gustavo disse que é um carro brasileiro. Não, esse aqui. É esse? Ah, tá. Esse aqui é... Sei lá o que que é isso, gente. É um carro. Parece um carro... Não sei. Esse aqui, o Gustavo disse que é brasileiro. Então, se não for... Matem ele. Oxi. Que horror. Agora eu vou abrir. Qualquer coisa que você... Olha. Seu rabo dela, gente. Olha, pessoal. Vou abrir. Que satisfatória, gente. Olha. A Yasmin, gente, está aqui querendo ficar na frente da câmera. É porque eu estou encostado com o celular no Pikachu dela. Ela quer. Ai, não abre. Pega uma... Abriu, abriu. Mas pega tudo. Ou pega uma coisa para furar. Olha, gente. Estou abrindo. Olha, gente. Que legal. Bom. Depois eu vou brincar. Agora eu vou pegar esse outro aqui. Tomara que eu não fure. Tá. E aí? O que você está achando? Nada. Tava quanto tempo guardado esse chá? Há uns... Olha. Onze anos. Onze anos? E eu também. Esse não. Esse daí está uns seis. Aqui o outro. Aqui. É o que? É o meu meu SWAT. Calda polícia. É? É. Calda polícia não é mais um make fictício. Vou gostar desse. Vou ficar em breve. Deixa eu passar. Deixa eu dar aula. Olha, pessoal. Agora a gente vai ver onde vai pôr. Tá bichinha rápido, hein? E a gente vai ver onde vai colocar. Olha, gente. Olha, gente. Olha, detalhezinho aqui, ó. Escrito NASA. Não sei se dá pra ver, ó. Tá escrito NASA bem na traseira dele. Enfim, gente. Tá. Vocês não acreditam. A gente não é mentiroso, não. Olha. Pode brincar. Ai, ai, esse meu primo vem aqui, né? Ai, gente. Bora ver aqui onde a gente vai pôr. Pega os carros. Pega a criança que vem aqui, né? Ai, a gente vai dar, gente. Pega a criança que vem. É, vai dar o carinho. Ganha o carrinho. Não vai dar o carinho. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Eu vou pôr esse aqui. Do lado da moto. Você dá de ver que aqui tá cheio de folha da samambaia nascendo. Gente, ela vai ficar tão linda. Vou pôr esse aqui aqui. Vou pôr o outro que é parecido com ele do lado dele. O da polícia, gente. Eu não sei onde eu vou pôr. Não tem mais espaço pra ali. Então, ó, gente. Tá cheio de planta neles. Então, eu vou pôr aqui perto desses outros. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá caindo tudo. Vou pôr assim, gente. E esse, já que é da NASA, né? Eu vou pôr aqui na minha planta que a gente finge que aí tá na lua, tá bom? Tá caçando alguma coisa na lua. E achou aqui um extraterrestre, que é o Gary. Não sei o que um carro normal tá fazendo lá. Porém, tá ali. Ai, gente. A gente viaja, né? Mas, enfim, pessoal. Ficou aqui. Tá aqui os carrinhos que ele tem aqui. Aqui parece uma aranha. É o carro do Botkin. Ah, não. A vizinha do Botkin. Esse aqui, coitado. Não tem nada em cima. Tá um kart. Tem esses. Esses outros. E tem minha planta. Olha, gente. Eu ganhei essa planta da vó dele. É tipo uma orquídea. Não sei. E as plantas que estavam lá fora, eu pus aqui dentro. Porque os cachorros estavam destruindo todas as minhas plantas lá fora. Ai, quando eles não foram embora ainda. Então, eu vou deixar aqui dentro. Aqui tá nascendo minhas florzinhas. Aqui tem as outras. Minha grandona. Eu roubei um cor de... Roseiro. De roseiro. Tomara que ela pegue. Não sei. Olha, vocês estão aqui. E aqui tem outros carros. De Fórmula 1. Esse é o Ayrton Senna. Não sei o que que é. É um chevete. Olha o ursinho de pelúcia. Ele é poderoso. Pra quem gosta de ursinho de pelúcia. E o Gustavo. Que é dono da coleção toda. Pessoal. Então, o vídeo foi esse. Vocês viram, né? É basicamente só pra mostrar os brinquedos dele. Não é nada demais, né? Levante, querido. Levante. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu procurar um cantinho bom de luz. Aqui. Olha, gente. Os quatro ficou bonitinhos ali. Ficou bem legal. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, curte. Comenta. Se inscreve no canal. E segue a gente no Insta. Que tá passando na tela. Também tá na descrição. É, pessoal, né? O vídeo hoje foi só pra mostrar... A gente trocando de prateleira. Mostrar o rebrinquedo dele. Tava doido pra mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Vocês que são novos aqui. Muito obrigada por acompanhar a gente. E bem-vindos. A gente promete trazer mais conteúdos legais, né? Por enquanto, a gente tá gravando só mais em casa, mas... Logo mais. Vocês viram que a gente sempre tá em cantos diferentes, mostrando coisas diferentes. Nunca é a mesma coisa. Mas até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau, Umi. Tchau. Tchau. Tchau.